O mecânico invadiu a casa da ex-mulher, esfaqueou três pessoas e matou um adolescente. A gente chama o Felipe Chicarino para contar essa história. Que tristeza, Felipe. Bom dia para você. Olá, Jorge e Ingrid. Bom dia para vocês. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Tribunal Notícias 1ª edição. A gente fala ao vivo aqui de Vitória, da Secretaria de Segurança Pública, para trazer uma história triste, para não dizer uma tragédia. Sabe aqueles filmes de terror que a gente assiste ou em casa ou no cinema, que a gente torce o nariz, coloca a mão na frente para não ver a cena? Pois é. Ontem, nessa madrugada, melhor dizendo, no bairro Santa Luzia, em Cariacica, teve uma tragédia, que a gente vai falar um pouco sobre ela agora. A Rosiane tinha um relacionamento muito conturbado com o Felipe, que trabalha como mecânico em Cariacica. Três meses, tinha três meses que eles não estavam mais juntos, por conta desse relacionamento conturbado. Mas, nessa madrugada, o Felipe, acompanhado de um amigo, de um outro homem, foi até a casa da Rosiane, esfaqueou a Rosiane, esfaqueou a mãe da Rosiane, esfaqueou o filho da Rosiane, o enteado dele, de 17 anos, que acabou falecendo. Ainda na cama, ainda dormindo. Tinha acabado de acordar e já acordou sendo esfaqueado pelo Felipe, pelo mecânico, então, ex-companheiro da Rosiane. E tudo isso foi feito, né, na presença de três crianças que viram tudo. Quem conta essa história triste e trágica pra gente é a repórter Suzy Faria. Acompanhe aí. Ah, ele matou meu filho! A cena é forte, tão forte quanto a dor que dona Rosiane sente ao saber que o filho, de 17 anos, acabou de morrer. Acabou com a minha vida! Meu filho não volta nunca mais! O sangue que cobre o corpo dela é de uma facada, que levou ao tentar defender o filho da morte. Eric de Souza Casati, de 17 anos, estava dormindo quando foi atacado pelo ex-companheiro da mãe e um outro homem. Nem bem tinha conhecido quando os dois homens chegaram, foram direto pra essa porta, e sem cerimônia, meteram o pé arrombando. Como vocês podem ver aqui, a porta foi arrombada. Os dois entraram na casa e foram direto para o quarto, onde o jovem Eric estava. E ali já começaram a esfaquear o menino. A mãe conta também que a ordem era pra matar todo mundo dentro de casa. Nessa história foi a ex-sogra e também o atual namorado da Rosiane. Aí ele pegou e fez isso com o meu filho, eu fui tentar ajudar a minha mãe, ele me abadiu o quarto e saiu esfaqueando, meu filho estava dormindo. Teve como correr, estava em cima da cama, dois em cima dele, não teve como. E por que sua mãe também foi atingida? Porque o cara pegou e já veio esfaqueando, porque minha mãe entrou na frente, minha mãe entrou na frente, minha mãe entrou na frente. A filha do meio de Rosiane, de oito anos de idade, e o filho de dois anos e um primo, assistiram a cena de horror. Eric já tinha sido ameaçado, porque defendeu a mãe de mais uma briga entre eles, dias atrás. Mas ele tinha raiva do seu filho por quê? Por causa de mim, porque eu era muito apegada com o meu filho. Para vingar da quebra do relacionamento, do fim do relacionamento, ele quis atingir seu filho? Mas a outra vez que ele invadiu lá em casa, meu filho entrou na frente dele com uma faca, falou que não ia deixar nem minha mãe, ele vindo a minha mãe nem de mim. O caso aconteceu no bairro Santa Luzia, em Cariacica. A mãe de Rosiane, uma senhora de 54 anos, também foi ferida e transferida, junto com o atual namorado da filha, para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. Eric foi socorrido pelo avô e o pai, que moram perto para o PA de Alto Laje. Ele deitado na cama de todos os faqueados, estou cheio de sangue. E aí pegamos ele e levamos. Mas infelizmente, né? O pai contou que ficou desesperado ao ver o filho ensanguentado. Ele estava na cama com sangue assim, e aí tinha um furo na garganta dele aqui e um corte aqui. Aí quando a gente chegou lá no PA e nós colocamos ele na maca, ele ainda estava respirando, ele ainda estava... Aí ele abriu o olho assim um pouquinho, aí o tempo todo eu falando, meu filho, pelo amor de Deus. Agora eu perdi meu filho. Você pode perguntar para qualquer um aqui. É um menino bom. O ex-namorado de Rosiane é o mecânico Felipe Calef, de 32 anos. Os dois tiveram um relacionamento de quatro anos bem tumultuado, com muitas brigas e registros na delegacia, segundo a família. Eles estavam separados há três meses. Entre outras, ele vinha, brigava, batia, agredia, onde dessa vez ele voltou para fazer o que tinha prometido, que era acertar a criança. A última briga deles, ele jurou o Eric de morte e infelizmente aconteceu isso. A ex-cunhada agora está preocupada com a segurança da família. A minha preocupação é esse cara não ser preso e minha família ficar aqui vulnerável a essa situação, né? Ele voltar e querer fazer alguma coisa com a família, porque eu acho que ele foi muito corajoso para fazer isso com praticamente uma criança. Um menino que não tinha envolvimento nenhum, com nada de ruim, nasceu e cresceu aqui no bairro, todo mundo conhece ele aqui. Acabou com a minha vida! Meu filho não volta nunca mais! Pois é, né? Ingrid, Jorge, pessoal de casa, né? Que triste, que tragédia! Como diz um professor meu que deu aula para mim na faculdade, uma situação dessa, né? É de dar nojo em porco, assim, nós como seres humanos, né? Seríamos obrigados a acompanhar histórias tristes, né? Nojentas como essa, é de revirar mesmo o estômago. E você que está nos assistindo, se souber qualquer informação sobre o paradeiro do Felipe Calef, de 32 anos, é só ligar no 181. Ele ainda está foragido e a família da Rosiane, né? Não só ela, como toda a família, está apreensiva aí pela prisão do Felipe. Então, se você sabe de alguma coisa, é só ligar no 181. E em nome do TN, eu desejo aí toda a força para a Rosiane e para a família, que eles possam aí superar essa tragédia aí o mais rápido possível. E só a título de curiosidade, Ingrid e Janine, Janine é minha voz à consciência aí, Ingrid e Jorge, pessoal de casa, né? A violência contra a mulher, o feminicídio, melhor dizendo, o feminicídio aumentou 28% em 2019. E o Espírito Santo continua sendo um dos estados do Brasil onde mais se mata mulheres. Então, denuncie você mulher que sofre violência doméstica e aquele negócio de, ah, briga de mulher, marido e mulher não se mete a colher, mete sim, é preciso denunciar, né? E lembrando também que a Rosiane, ela tinha aquele instrumento jurídico, né? Que é a medida protetiva, mas só o papel não resolve. Essas mulheres precisam de uma atenção especial, porque a polícia já conhece o caso, a justiça já conhece o caso. E essa medida protetiva é para trazer mais segurança à integridade física dessas mulheres. Mas, infelizmente, uma parte considerável dessas mulheres que são assassinadas aqui no Espírito Santo, essas mulheres tinham a medida protetiva. Então, fica um sinal de alerta aí que essas mulheres precisam de uma atenção especial. E um sinal de alerta também para nós homens, né? Mulher não é propriedade de ninguém. Ela merece muito respeito. Respeito. Ela não, né? Elas merecem respeito. Mulher não é propriedade, viu, Jorge e Ingrid? Volto com vocês.